Obrigado por fazerem parte do simpósio que o pessoal está organizando. E eu acho que para quem já é do LARP, quem já me ouviu falar alguma vez, não vai ser nenhuma novidade hoje, mas, então, quem já ouviu, tenha paciência, finge que isso é novo para vocês. Estou aqui para apresentar para quem não conhece o meu trabalho. O meu trabalho é o fruto direto do meu doutorado, então, eu estou vindo aqui para apresentar o produto final do meu doutorado, que foi um aplicativo ciberarqueológico. Eu desenvolvi entre 2012 e 2016, até o final de 2016, e defendi em fevereiro do ano passado. Eu trabalhei em uma região do sul de Portugal, chamada Aljustrel, que durante o período romano foi a maior produtora de cobre do Império, que era conhecida pelo nome de Vipasca. E é interessante que saiu, eu vi no Facebook essa semana, cheguei até a postar na minha página, no meu perfil, um outro estudo que eles fizeram com os pedaços de gelo lá da Groenlândia, eu acho, se não me engano, que mostram que o período romano teve tanta poluição que só foi passado para trás depois na Revolução Industrial. E um dos culpados dessa quantidade massiva de poluição na atmosfera, enfim, antiga, foi Vipasca, hoje Aljustrel, e o meu doutorado foi fazer uma construção mesmo hipotética dessa região de mineração do período romano. Foi o primeiro trabalho de ciberarqueologia registrado aqui no Brasil, junto à FAPESP. Eu trouxe esse trabalho para cá, orientado pela professora Mabel. E, afinal, o que é essa ciberarqueologia? Já que não adianta só falar dela e não explicar o que ela é, pois vai ficar muito vazio de sentido, afinal, existe toda uma parte teórica e metodológica por trás disso. Falar sobre a cibernética é falar sobre o matemático estadunidense, Norbert Wiener, que na década de 40, ele vai publicar um dos livros, o principal livro, na verdade, sobre cibernética, que é o próprio nome disso, cibernética. Ele vai publicar em 1948, mas ele já trabalhava com isso em 1945, e, na verdade, até antes, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi chamado pelo Van Ivar Bush, no MIT, para ajudar na elaboração de dispositivos de artilharia antiguerra, que tivessem um feedback em tempo real para o artilheiro ali conseguir acertar o aviãozinho inimigo no céu. Então, ele tinha que predizer onde esse avião estaria em determinado tempo, e ele tinha que também trabalhar com a balística para saber quando que a bala, a bala ou do avião seu ou do artilheiro lá embaixo, a munição, enfim, ela chegasse próxima do avião e estourasse para poder atingir o inimigo. Então, o Norbert Wiener, ele vai ser o espertão que ele vai pegar toda essa ideia de feedback, ou seja, dessa retroalimentação, e vai dar uma cara acadêmica para isso. Então, essa coisa que o Norbert Wiener foi o inventor da cibernética é mentira, ele não inventou, mas ele foi esperto para se apropriar do termo, e até hoje ele é conhecido como o pai da cibernética, uma vez que a gente não tem muitas mães na ciência. Falar sobre cibernética, aqui no caso da ciberarqueologia, já que a cibernética tem toda uma construção que passa por N etapas do seu desenvolvimento desde a década de 40 até hoje, no caso da ciberarqueologia vai lidar com um ramo da cibernética chamado realidade virtual, que é um dos ramos mais estudados aqui no prédio que a gente está hoje, depois o professor Zulfo vai poder explicar melhor, o Mário também, que é trabalhar com essa realidade daquilo que poderia ser um passado em potencial, no meu caso, ou um futuro em potencial, enfim. A realidade virtual quer dizer algo que você consegue construir para você testar se aquilo vai causar uma imersão no usuário, se ele vai auxiliar de algum modo no processo cognitivo do usuário. E a gente tem aqui na literatura que o primeiro dispositivo de realidade virtual, com essa finalidade mesmo de você ser imerso num mundo virtual, é o Vitarama, de 1941, que é um simulador de artilharia para a Segunda Guerra Mundial, inventado nos Estados Unidos, e que, segundo os americanos, salvou mais de 300 mil vidas estadunidenses. Agora, quantos eles mataram para conseguir salvar essas 300 mil vidas, e a gente também não tem algum... A gente tem os dados, mas eles escondem. A realidade virtual vai trabalhar com dois eixos principais que eu trago aqui. O primeiro seria a imersão. Vou dar um play... No fim, era para estar rodando o vídeo. Novamente, eu estou sendo sabotado pelo meu PowerPoint. Vou voltar aqui para o fim. Agora está aí. Essa imersão varia muito de pessoa para pessoa, é algo bastante subjetivo, mas na literatura, principalmente aqui do campo de exatas, essa imersão varia alguns graus. Quando você veste esse capacete de realidade virtual, esses óculos que o rapaz ali está usando no canto superior esquerdo, a gente diz que é uma imersão de alto grau, que a pessoa está com aquilo vestido no rosto, e a visão dela está tapada ali com tantos graus de panorâmica. E você se sente naquele ambiente, porque conforme você mexe a sua cabeça, você movimenta a sua visão dentro desse ambiente e faz com que você interaja de algum modo nesse ambiente. Então, essa imersão, nesse caso, é uma super imersão, mas eu sempre deixo claro que imersão é subjetiva, porque você pode ficar imerso em várias coisas, que também são consideradas realidade virtual. Uma delas são os jogos eletrônicos, que não utilizam os HMDs, que são esses óculos de realidade virtual, porque você pode passar muito tempo jogando Mario, jogando Zelda, enfim, e estar imerso naquele ambiente sem você ter uma tela colada nos seus olhos. Esse é um dos patamares da realidade virtual. O segundo patamar, que é essencial, senão não é realidade virtual, é a interatividade em tempo real. Então, quando você vai viajar de avião e vê ali o pessoal colocando aquele Samsung Gear na cara, e fica com aquilo lá o tempo todo, durante o voo todo, e ela está lá assistindo um filme, aquilo não é realidade virtual. Ela não está interagindo com o filme, ela não consegue mudar, ela não é ator ou atriz do filme. Ela só está ali passivamente assistindo a um filme. É a mesma coisa com o cinema, a mesma coisa com os óculos 3D do cinema, que não adianta o quanto o IMAX faça propaganda de que você está imerso em um filme lá, bem nessa nova realidade, o IMAX está mentindo também. Aquilo não é realidade virtual. É necessário que haja interatividade em tempo real, porque você tem que controlar o seu jogador, o seu personagem, você tem que se controlar dentro desse ambiente virtual. Aqui, no caso, eu trouxe esse exemplo do Assassin's Creed, que é um jogo... Esse aqui é o penúltimo jogo, é o Syndicate, que se passa na Era Vitoriana. Não, o penúltimo não, desculpa, é o Unity, que é durante a Revolução Francesa. Essa daqui é a Catedral de Notre Dame. O bonequinho aí, o avatar, está se mexendo, o Arnold, porque tem alguém com um controle ali por trás da tela, movimentando. Então, tudo que você faz, você aperta um botão, ele pula, você aperta outro botão, ele dá uma espadada, faz parkour aqui. Você está interagindo nesse ambiente em tempo real, você está modificando essa história, claro, dentro dos limites daquilo que o programador faz também. A não ser que você jogue algum jogo que te faça construir tudo o que você quer. de um módulo que, sei lá, nunca tenha sido programado. A sua interatividade também está limitada por uma mente maior, digamos assim, uma presença onisciente, que é o seu computador programado. Então, toda a sua interação também é codificada. Temos a imersão, temos a interatividade em tempo real, e nós temos a ciberarqueologia, que é a junção disso tudo. Eu não vou falar sobre arqueologia, claro, acho que não cabe aqui no escopo, mas a ciberarqueologia, então, é essa junção do ciber, que vem de cibernética, nesse caso entendida como realidade virtual, e arqueologia. Aqui eu trouxe algumas definições do professor Maurício Forte, que é da Duke University, que é considerado também, novamente, um dos pais da ciberarqueologia, que ele vai dizer que o processo ciberarqueológico, o foco é a simulação, a simulação do passado em potencial. A segunda parte, ele vai falar que não é necessariamente orientado ao fotorrealismo, isso é discutível, ainda mais hoje em dia, que a gente tem computadores que lidam com isso, se a gente faz fotogrametria, a gente lida com o fotorrealismo, convivam com isso. E a ciberarqueologia é um processo de reconstrução e simulação. Reconstrução nem tanto, porque é impossível você reconstruir algo que deixou de existir. A não ser que você utilize os mesmos materiais, construa do mesmo modo, você nunca reconstrói nada. E a gente sempre constrói. Então, isso também é um dos problemas não só da realidade virtual aqui, no caso da citação do Forte, como também da arqueologia em si. Durante muito tempo, até hoje, muitos arqueólogos acreditam que a arqueologia reconstrói o passado, reconstrói o passado das sociedades, como ele era. Então, em grande parte também, hoje, como a gente está falando de bastante mentiras, arqueólogo que diz que reconstrói também é um mentiroso. Feito tudo isso, vou entrar na parte da produção do meu aplicativo em si. Vou mostrar aqui uma série de imagens para fazer aquilo que a gente não deve fazer, que é ilustrar, mas não tenho outro meio de mostrar para vocês, a não ser que a gente fosse milionário e pudesse levar todo mundo lá para Portugal. Temos aqui a área que eu trabalhei durante todo o meu doutorado, que é em Aljustrel. Essa é uma área de mineração romana, como havia dito, só que ela está dentro de uma mina atual, em Aljustrel, que já vem sendo explorada desde o século XIX. Começou com os belgas, depois passaram para os ingleses. Esse é um problema muito grave para estudar a arqueologia da mineração, porque, geralmente, pelo menos no caso da Europa, os sítios de mineração antigos estão presentes em locais de mineração atual. Então, a destruição, principalmente antes da década de 50, quando começou a haver uma preocupação maior para conseguir resguardar todo esse conhecimento, causou muita destruição lá na região de Aljustrel. E hoje a gente tem só alguns pouquíssimos vestígios, alguns deles mais aparentes, como, por exemplo, a casa do procurador, que eu vou mostrar depois em detalhe. Mas aqui é uma visão da paisagem, do topo aqui da paisagem. Eu estou no alto, estou tirando a foto lá para baixo, eu estou encostado no chapéu de ferro, que é onde os romanos tiravam o minério para poder trabalhar, ali na oficina metalúrgica, lá ao fundo, e tem um córrego ali no fundo, que é onde eles tiravam água para exercer o trabalho. A casa do procurador, então, é ainda o vestígio mais chamativo, na região de Vipásco, na região de Aljustrel, do período romano. Eu peguei os dados nessa paisagem, fui lá, tirei pontos, trabalhei com a cartografia, enfim, para poder fazer uma modelagem e texturização desse terreno. Esse daqui é um terreno já em 3D, dentro de um software que eu utilizei chamado Unity. E esse terreno aqui, no caso da minha aplicação, ele tem 4 km por 4 km, então você pode percorrer 4 km se quiser. Aqui é uma visão ampla dele de fora, e aqui a visão do chapéu de ferro, que é esse monte aqui, onde eles tiravam os minérios para fazer o trabalho deles. E é de onde eu estava de costas para poder tirar aquela foto que eu mostrei no começo. Aqui, no caso, o chapéu de ferro que eu fiz, que eu modelei em 3D, ele ainda está no aplicativo sendo utilizado, tendo o minério extraído. Então, não é como está hoje em dia. Hoje em dia já está totalmente... Totalmente não. Está uma boa parte destruída pelos trabalhos romanos, que exauriram esse chapéu de ferro. Nos períodos posteriores, tirando o medieval, que, na verdade, foi mais um reaproveitamento do que os romanos haviam extraído, esse chapéu de ferro ficou ali intacto, e ninguém mais mexeu nele. A casa do procurador, que é o vestígio que está lá, uma domus romana, uma casa romana, ela tem esse nome de procurador porque os pesquisadores da década de 60, 70, que escavaram essa casa, eles encontraram um espólio luxuoso, digamos assim, mas não há nenhuma prova de que, de fato, o procurador de Aljustreau, o procurador de Aljustreau, alguma vez pisou nessa casa. É a única domus que a gente tem escavado em Aljustreau. Afinal, o que é esse procurador? Esse procurador era uma pessoa encarregada pelo império para poder... Era como se fosse um juiz de paz, assim, da região. Ele era itinerante, ele ia de Minas em Minas, lá na Lusitana, enfim, na Península Ibérica, ficava um tempinho em cada uma e resolvia todos os pepinos que aconteciam lá. Bom, para resolver as coisas, ele deveria ficar hospedado em algum lugar. Então, eles acham que essa é a casa do procurador, deram esse nome, não existe nada que prove isso, mas já ficou tão famosa a casa do procurador que hoje em dia é difícil você tirar isso da mentalidade popular mesmo do local. Aqui, no caso, a gente tem uma fotogrametria que eu fiz ali do... Nessa parte, no caso, é só um recorte do atro. E o primeiro modelo, aqui, uma hipótese de teste para saber como que poderia ter sido essa casa, já que a fotogrametria aponta ali algumas colunas e a parte das lajes do implúvio. A partir desse primeiro... desse primeiro modelo, trabalhando em conjunto com o pessoal de Portugal, com o Arthur Martins, que é o diretor do Museu de Aljustrel, a gente chegou a uma outra hipótese de construção, que seria essa daqui, a casa já com os cômodos aumentados, digamos assim, para as laterais, a gente só tem alguns pedaços de muros, então é mesmo uma hipótese de construção. E, além da domus, a gente tem no terreno lá de Aljustrel alguns poucos vestígios de ínsula, que eram as casas, os blocos de casas, enfim, entre muitas aspas, os apartamentos da época, onde muita gente morava ali, onde a população de Vipásca morava e depois saía para trabalhar na mineração. Aqui também é uma construção hipotética, porque não tem como a gente saber, não há uma planta escavada, e um problema também é que onde eram, onde acharam os vestígios de ínsula, hoje em dia já está totalmente habitado por cima, ali já é um bairro, que tem ali o bairro da Valdoca, eu acho, se não me engano. então é sempre esse problema que dizem que o problema da arqueologia são os vivos, e é verdade. A oficina metalúrgica, que é um dos outros marcos que tem ali na região de Aljustrel, da antiga Vipásca, a oficina metalúrgica não foi totalmente escavada ainda, por falta de verba, enfim, a gente já está acostumado com isso, mas ela mostrou algo interessante, que essa estrutura de queima e preparação de minérios, ela é encontrada num livro do Agrícola do século XVI, o Derresmetallica, uma coisa assim, que a estrutura é exatamente igual, então, pelo menos do período romano até o século XVI, pouquíssima coisa mudou nessa oficina de queima de minérios na Europa. Tenho aqui a fotogrametria aqui na parte de baixo, que eu fiz também, é que a resolução, talvez por estar longe não dê para ver direito, mas dá para identificar a parte de queima do minério, que é a parte mais avermelhada, tem a parte das telhas lá atrás, que indica que havia um local coberto para você poder colocar esse minério, proteger ele de algum modo, e aqui na figura de cima, cada pontinho azul é uma posição da câmera fotográfica que eu fui lá e bati a foto para poder fazer essa construção da fotogrametria. Feito a blocagem ali no canto esquerdo, eu fiz a preparação do modelo final, que ficou assim, essa oficina metalúrgica de Azinhal, Azinhal é o nome do local hoje em dia, lá onde está a mina nova, aqui com a estrutura também, eu optei por só colocar a estrutura que a gente tem escavado até o momento, muito provavelmente essa estrutura seguiria ali para a esquerda, a gente tem, acho que até agora, 25 metros, 30 metros, mas há indícios de que isso siga mais, e pela quantidade de poluentes na atmosfera, com certeza, somente esse tantinho aqui não daria conta, então deveria ser um super complexo de mineração, mas para não extrapolar também toda essa coisa da construção de modelos, eu optei por deixar aquilo que a gente tem em campo hoje em dia, em sítio. Uma outra estrutura que é citada na tábua de bronze de Vipasca, que foi encontrada ali, as tábuas de bronze de Vipasca, que são as tábuas que regulamentavam a mineração no local, a menção a um balneário, porque lá falam os horários que as pessoas poderiam utilizar, os valores, enfim, cada um pagava. A gente não sabe também onde está esse balneário, provavelmente a mineração, a empresa de mineração destruiu, mas a gente sabe que existiu, então eu também fiz essa construção e coloquei lá próximo ao córrego que eu mencionei, porque muito provavelmente ficaria próximo a uma fonte de água que seria esse córrego. O pisão, que também é outro elemento mencionado nas tábuas de bronze de Vipasca, que é a preparação dos tecidos. Você rodava ali, tem a roda d'água ali que ficava no córrego, ficava girando, e você batia os tecidos, enfim, com azeite, fazia toda a preparação dos tecidos para depois ser vendido. E a pessoa que era dona desse local, enfim, o arrendatário desse local, ela tinha que também pagar um tributo para Roma. Aí, no caso, se não pagasse, o procurador ia lá e confiscava as coisas dele. A gente falou de roda de água, a gente tem alguns exemplos aqui de rodas hidráulicas que foram encontradas em contexto de mineração, principalmente ali no chapéu de ferro que eu mencionei. No caso da esquerda, não é de Portugal, é do Museu de Rio Tinto, fica em Uelva, na Espanha, mas é a roda hidráulica mais bem preservada que a gente tem da Penínsia Libérica ao menos. Então, eu parti dela para poder fazer essa construção em 3D e depois animar o sentido da roda ali girando. Os sarilhos, que é a roldana que fazia descer o material ou subir o material dos poços do chapéu de ferro. A gente tem vestígios lá de madeira, por incrível que pareça, apesar do solo ser bem ruim para isso, a gente tem alguns vestígios de madeira que indicam a utilização dessas roldanas. As galerias de mineração, como eu disse, no caso de Aljustrel, a mineração era toda subterrânea, subterrânea era feita por galerias. E aqui à esquerda, a gente tem a foto da galeria que hoje em dia está aberta para visitação já em Aljustrel. Você tem que subir a escadinha para ver aquilo lá. Ela era super pequenininha, a pessoa tinha que andar engatinhando ou então eles mandavam crianças também para trabalhar nisso. Então você passava engatinhando pela galeria e depois abria um espaço maior, que aqui não vai dar para ver direito, mas é um espaço que você consegue ficar ou um pouquinho agachado ou em pé, que é a galeria em si, que é onde você vai extrair esse minério, depois colocar nas cestas e mandar lá para cima por aquela roldana que eu mostrei. Tendo terminado de modelar essa parte estrutural, digamos, do meu produto, eu comecei algumas outras etapas. A primeira, a primeira que eu coloquei aqui no slide, mas que na verdade foi a última por problemas de processamento, vegetação é uma coisa que pesa bastante, são esses dois exemplos que eu coloquei ali, que é a zinheira, que é uma, da direita aqui, que é uma árvore típica ali do Alentejo, em Portugal, e à esquerda, a conhecida oliveira também, que tem aí no Mediterrâneo e lá tem bastante até hoje. Então, o total foram 288 árvores que eu coloquei nessa paisagem, no início eram mais, eu tive que cortar algumas, mas elas se mantiveram para dar uma ideia de que o espaço ali, pelo menos onde o pessoal morava, onde o pessoal vivia, tinha essa vegetação. Aqui alguns exemplos de gramas também que a gente tem lá. No caso das pessoas, foram 44 animações que eu fiz, que eu peguei, 10 femininas e 34 masculinas. no caso das 34 masculinas, é que a gente pegou a parte da, muita parte do trabalho, principalmente da mineração, era feita por homens, então acabou tendo mais animação de homens, não é uma coisa que eu fiz de propósito, isso aconteceu. E ficou, então, 44 animações. A programação desse aplicativo, enfim, depois que eu estou com ele, estou estabelecido ali, estou com as pessoas, estou com o meu terreno pronto, as casinhas ali, eu vou programar essas pessoas para dar vida para o meu aplicativo ciberarqueológico, porque senão você vai andar em uma cidade fantasma. Utilizei alguns pontos que a gente chama que são as bolinhas amarelas ali na figura de embaixo, que são os waypoints, que são locais onde eu programo ali para falar que o personagem aqui de cima tem que andar até lá, fazer alguma ação, depois andar para o outro. Você programa um pouquinho essa inteligência artificial para o boneco poder se mexer sozinho e você não ter dor de cabeça com ele. Você anima e ele segue para a vida. Para não ser também só uma coisa que você vai lá e olha, eu fiz um sistema de quests, de missões e diálogos. Então, a quest principal do aplicativo é você encontrar as tábuas de bronze que estão perdidas pela região de Aljustrel, de Vipasca. A gente encontrou até hoje duas ou três, três, não, duas, não, três. E no jogo você tem que encontrar as outras sete que faltam. Então, aqui à direita eu tenho um exemplo de diálogo aqui que eu construí e à esquerda, ali embaixo, vocês veem a bolinha verde, a bolinha vermelha, isso quer dizer, na verdade, ali está marcado o botão A ou o botão B, que você, com o seu controle, você responde para a pessoa. Então, você tem os atores ali que falam com você, dão meio que uma dica de onde você pode encontrar essa tábua perdida, mas eles só vão dar uma dica se você fizer as perguntas corretas, se você, sei lá, tiver educação também, tem alguns que chegam lá e se você responde de qualquer jeito, ele vira as costas para você. Aí você tem que dar um outro jeito de tentar encontrar essas tábuas perdidas. Total de personagens na minha paisagem. 266 personagens, no começar o dobro, eu tive que cortar por motivos de processamento. Desses 266, eu chamo de atores 78, que são as pessoas com as quais você tem algum tipo de interatividade, seja ela falando ali sobre a vida, ou seja ela dialogando diretamente com você. E eu redigi cada uma das 596 caixas de diálogos que aparecem no aplicativo. Então, foi um trabalho bastante denso de redação. Além disso, quando você encontra uma das tábuas perdidas, eu coloquei a transcrição direta, que no caso é do José de Encarnação, lá de Portugal, que ele traduziu as tábuas de bronze, e conforme a tábua que você encontra, eu coloquei um pedaço ali diretamente da transcrição. Então, se você encontra a tábua ali próximo do sapateiro, tem o texto do sapateiro, enfim, isso é para quem tem paciência de ler durante o jogo. Coloquei algumas placas indicativas para a pessoa não ficar perdida, já que, como eu falei, são 4 km por 4 km. Então, o usuário consegue navegar pelo ambiente e ter uma ideia do que, para onde ele vai sem ficar perdido, enfim. Eu coloquei em latim com a tradução em português. dependendo do local onde você entra, você vai ver surgir aqui no canto direito, aqui, por exemplo, o fórum, que são os locais principais, na minha visão, dentro dessa Vipasca antiga. Então, você entra no local, você vai saber ali que você está no fórum, você vai na necrópole, vai aparecer ali necrópole, enfim. Um meio de você aprender também e também não ficar perdido, quando o personagem falar alguma coisa, você vai saber onde está. Uma outra interface que eu criei foi colocar alguns estandartes pela paisagem e, nesse caso aqui, são os estandartes para quem realmente quer coisa acadêmica, porque eu recortei pedaços da minha dissertação e do meu doutorado e espalhei pelo local para a pessoa ter uma ideia melhor. Então, dependendo do local onde você vai lá, você esbarra nesse estandarte e vai surgir um texto para você ter explicações. Nesse caso aqui, a leitura de texto, não é necessária para você completar o objetivo. Eu também não sou tão sádico assim com o usuário. Uma outra interface que eu coloquei aqui foi dentro da Domus e na oficina metalúrgica que eu coloquei a fotogrametria que eu fiz no local. Então, aqui no caso, eu não estou com a imagem da fotogrametria em si, mas quando você aperta ali o X ou o 3, vai surgir sobre esse impluvium aqui a fotogrametria que eu fiz. Então, você tem uma sobreposição do que tem vestígio hoje em dia com a minha construção hipotética. Fiz a fotogrametria de alguns objetos que estão dentro do aplicativo. Aqui uma lucerna, uma lamparina, que foi encontrada na casa do procurador. Então, eu fiz essa construção a partir de fotogrametria e ela está dentro da casa e também para você poder modificar lá em tempo real. E para não correr o risco de falar que tudo que eu fiz em 3D é exatamente como foi, como era em tempo romano, isso é um problema muito sério, porque a gente sabe o apelo visual, o problema que o apelo visual tem, que ele tende a enganar as pessoas, as pessoas tendem a tomar aquilo como verdade absoluta, que as coisas eram daquele jeito mesmo. Eu coloquei uma galeria de imagens para que a pessoa possa fazer essas correlações ela mesma, ter uma ideia daquilo que eu fiz e aquilo que está na paisagem hoje em dia e ela pode julgar se está certo ou se está errado, enfim. Aqui é só um slide de desempenho que eu tive que fazer para colocar no doutorado, para saber em diferentes máquinas se o meu aplicativo estava rodando certo ou não. Já para terminar, eu tenho aqui, deixa eu ver, acho que não vai rosar, meu vídeo está meio zoado aqui. Está rodando? Esse é o trailer que eu fiz para o aplicativo. aqui eu gravei em tempo real, aí a casa do procurador, eu não sei se vai dar para ver a fotogrametria quando eu entro, acho que eu deixei isso para não dar spoilers. E aqui os exemplos de tudo isso que eu falei até agora, da interatividade, aqui no caso da oficina, com as questões ali embaixo. A padaria também. Esses trechos aqui do pregoeiro, que é a pessoa que ficava no centro do fórum ali falando, eu também peguei da transcrição do José de Encarnação. Aí a latrina, também é importante colocar, o balneário, o baúne, e quando você encontra a tábua, como eu falei, aparece o nome. Se você encontra todas as tábuas, você tem acesso à galeria subterrânea, que é o prêmio final, digamos assim. Porque aí você vê como eles trabalhavam lá dentro. Esse é o objetivo do aplicativo, que você consiga ir lá. O trabalho total só de modelagem e a programação da interatividade foram quase dez meses, nove meses e um pouquinho. Então eu deixei para fazer isso no último ano realmente do doutorado e tomou o ano todo. A fotogrametria que eu falei, que dá para você ver os textos ali indicando os locais. E aí, e os estandartes também ali, para você saber um pouco mais sobre a arqueologia local a partir da dissertação e da tese. Os extras que eu coloquei que são as fotogrametrias, aqui no caso, toda a casa do procurador que a gente tem lá está aqui na fotogrametria. Os objetos que eu fiz também lá por fotogrametria, por fotos. E no fim vai mostrar também a galeria de imagens aqui, que é essa daí. Como ela está hoje em dia. Houve todo um trabalho de paisagística agora lá que eles estão fazendo um complexo mineiro. Então, está interessante, está mais chamativo. Esse é um take do fim ali, tem o chapéu de ferro o chapéu de ferro lá no fundo, aqui tem o pisão, a oficina aqui embaixo. Eu agradeço também a consultoria do doutor Arthur Martins, o diretor do Museu de Aljustrel, que me ajudou demais. Onde, enfim, você pode encontrar esse Vipaska antigo? Eu tenho um site próprio, que é o vipaska.com, que dá para baixar ali, para você utilizar em seu computador. Tem o Facebook do Vipaska, mas também, se você perdeu o endereço ou não quer entrar pelo Vipaska, você pode entrar pelo site do LARP, ele está linkado lá também, todos os nossos produtos estão no site do LARP. E eu já esgotei meu tempo aqui bastante, eu agradeço a presença de vocês e a atenção, muito obrigado mesmo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto